Olá pessoal, eu sou o Isaac Jeff, seja muito bem-vindo, queria mostrar meu setup aqui com meu novo gabinete, com minhas fãs aqui Tô bem feliz porque, bom, faço computação desde os anos 90 né, então há muito tempo E eu nunca comprei um gabinete cara, nunca comprei um gabinete fã nem nada do tipo Sempre eu vinha reutilizando coisas, então passava na rua, tava caminhando, olhava ali, porra, achava um gabinete Eu pegava, restaurava, jogava a minha placa-mãe, os trecos todos aqui no computador, tá? E é a primeira vez que a gente adquire um gabinetezinho, tá? Um gabinete simples, mas bem legal, com vinho temperado Vou mostrar então pra vocês, cara, esse aqui é o bichão, ó, então tem três fãs aqui na frente de 120mm Quero até falar, fica aí no vídeo, quero falar um negócio bem interessante Então tem um aqui também de 120mm, todos são de 120mm, tá? Os fãs não vieram inclusos aqui no gabinete, o gabinete ele é um gabinete Glass06X Black Eu acho que é isso, é assim que se pronuncia E as fãs é um kitzinho que eu adquiri, tá? Lá dentro também a gente tem duas memórias, dois pentes agora de 8GB da HyperX, tá? Falta ainda trocar esse box aqui, esse fanbox aqui do processador que tá horrível Vou botar um 8-cooler, tá? Vou botar, então calma lá que eu vou botar Quero pegar um 8-cooler bem da hora pra trocar esse box ali que tá horrível, né? Também temos a nossa RX 550, eu não jogo, né galera? Então pra mim tá ótimo Como eu não jogo, pra mim tá ótimo esse setup que eu tenho Tem SSD e tal, tá tudo escondido A fonte tá lá atrás, é uma Corsair de 500W Os fãs aqui são todas RGB, tá? Elas vêm aqui com um controlezinho e com uma controladora Então posso alterar aqui as formas, vocês vão, várias formas legais e divertidas De se trabalhar com essas fãzinhas aqui Bem legal, tá? Teve um sensor aqui, galera Deixa eu mostrar aqui Não sei se vai focar muito bem aqui Mas nos sensores aqui a gente consegue ver, tá? Que reduziu bastante, né? A questão de... De temperatura, tá? Normalmente ansioso, assim, quando ele tava só com aquele box ali Ocioso Temperatura ficava em torno de 60 graus 60 e pouquinho, tá? Agora reduziu pra 42, 45 Ficou mais ou menos assim Então, reduziu bastante a temperatura E pra quem não sabe, a temperatura do computador, quando é muito alta, né? Ficando uma base alta, o computador começa a dar umas enguiçadas Então é bom manter uma temperatura bem leve Como eu falei, eu tenho que trocar aquele box ali do processador ainda Porque eu não tô feliz com ele, não tô contente Eu vou botar um weight cooler aí logo, logo O engraçado disso aqui, cara Como eu tava sem tempo pra instalar, pra retirar do meu outro gabinete Botar aqui, configurar, limpar Então eu tava sem tempo Eu mandei uma pessoa aqui da cidade instalar Então eu paguei pra uma pessoa instalar E ela fez essa cagada que você tá vendo no vídeo, ó Então a gente tem um padrão aqui pra seguir Nas fãs principalmente, né? Qualquer pessoa aí que manja de computadores vai saber Que as entradas, normalmente o fluxo de ar Ela tem o O pull, não, o push-pull, né? Então Essas entradas, normalmente, da frente Vai enviar o ar pra dentro Da CPU, né? Do gabinete aqui, tá? Ela vai circular, então ela vai mandar pra dentro Enquanto essas luzes de cima aqui, tá? Elas tem que tá num padrão ali Que elas vão jogar o ar pra fora, tá? Jogam o ar pra fora e essa aqui também Então essa área aqui que tem um processador e placa de vídeo Que ela também tem aqui, essa RX 550 Não vai dar pra focar Mas ela também tem ali uma fãzinha Vai circular o ar nessa posição, tá? Então por isso essa posição de cima Ela tem que jogar pra cima Porque o ar quente, ela é mais leve, né? Então o ar vai tá aqui nesse fluxo Vai jogar pra cima e vai sair Aqui também Porque o ar quente vai Tende a ficar nessa posição aqui Tá? Então enquanto essa entra E como vocês viram no vídeo, cara O cara instalou totalmente errado, né? Ele botou As posições da fã ali É num Profissional, né? Profissional Botou a posição da fã Principal ali pra De jogar o ar pra dentro Tava puxando o ar pra fora De cima também Só o de trás Se eu não me engano Eu não lembro do vídeo Mas eu acho que tava jogando pra dentro Então tava um negócio bem esquisito ali Tava bem estranho mesmo Então eu resolvi desmontar Pelo menos os fãs, né? E reinstalar E dei uma olhada já no computador ali Pra ver se tinha algum componente Fora, alguma coisa assim Mas tava tudo certo Só a parte da fã mesmo Que o cara vacilou Então eu acabei Arrumando esse processo Tive que perder um pouquinho de tempo hoje E fazer esse processo Agora tá certinho Tá? Entrando o ar E ali na parte As fãs de trás Estão jogando o ar pra cima Tirando o ar quente pra fora E ficou meu setupzinho É... A tendência aqui, tá galera? É reduzir cabos, né? Eu tenho bastante cabos ainda Então Tô com já um fone bluetooth Da Filco Bem legal E a tendência Que é reduzir, tá? A tendência é eu tirar fora Esse teclado aqui Com o cabo Mouse também Com o cabo É... E ficar tudo via bluetooth Tá? Quanto mais coisa eu puder Reduzir de cabos aqui Melhor vai ser Cabaiada é foda, cara Fica muito cabo ali E o cara Fica até Meio assim, né? Cabaiada é foda Então eu vou tentar Reduzir o máximo aí De coisa E eu quero ainda Fazer mais investimento Quero tirar aquele monitor De 20 que eu tenho Quero pôr um monitor Maior ali Junto Em conjunto Com o 24 Então vou deixar Dois monitores de 24 E tirar fora esse de 20, tá? O que eu preciso Porque como eu faço Lives e tal Aulas, né? Eu preciso ter Dois monitores aí Pra um tal OBS E o roteiro do vídeo Que a gente vai fazer E o outro Tá? A tela principal, né? Então a gente precisa Não tem como fugir Bom, mano Não esqueça O meu pacotão de curso Tá em promoção Até domingo, tá? R$35,90 Você adquire um E ganha dois, tá? Então adquira um pacotão Você ganha dois aí Pra um Pode deixar pra sorteio Que vai ter uma live Dia 31 No canal Que vai fazer um sorteio Você pode Presentear alguém aí Que você gosta Fechou? Então não esqueça aí O pacotão de R$35,90 Até dia 31 do 12 Depois eu volto O preço normal Abração E até o próximo vídeo Fui!